A Infraero já alertou as empresas aéreas para que elas façam um planejamento, uma estratégia de abastecimento. A BHPOT tem um comitê de crise permanente em estado de atenção. O gestor de crise é uma figura que fica à disposição da nossa organização e toda vez que ocorre um evento extraordinário, esse comitê é ativado. Portanto, quando iniciaram as manifestações, a primeira providência que nós tomamos foi iniciar o nosso comitê de crise, identificando quem seriam os gestores de crise disponíveis 24 horas por dia, enquanto durasse a manifestação. Eu vejo como um grande sucesso a união desses esforços e as soluções trazidas e os empenhos para trazer um mínimo de conforto e para não deixar aqui desabastecido. Legenda Adriana Zanotto